Evangelho de acordo com Mateus capítulo de número 6, a segunda parte do verso 10, conforme indica o nosso boletim, é a passagem bíblica que serve de base para a nossa reflexão nesta oportunidade. E a nossa meditação tem um interessantíssimo tema, que aguça-nos a curiosidade, a vontade de Deus. A reflexão de hoje faz parte de uma série de meditações que estamos realizando às quartas-feiras. A inserção desta mensagem num domingo tem o objetivo de dar conhecimento à igreja do que tem sido feito às quartas-feiras e ao mesmo tempo ser um estímulo para aqueles que não têm podido comparecer às quartas-feiras para que o façam. Reunimos-nos na sala 17, como foi anunciado aqui pelo diácono Paulo Moreira, a partir das 19 horas, 7 e 30 da noite. E ali nós oramos, ali nós louvamos a Deus e ali também nós refletimos na palavra do Senhor e a nossa meditação tem sido na chamada oração modelo Pai Nosso. A oração modelo surge como uma resposta a uma inquirição feita pelos seus discípulos, os discípulos de Cristo, os aprendizes dele. Na passagem de acordo com Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos inquirem a Jesus. Mestre, ensina-nos a orar, assim como João, o Batista, ensinou aos seus discípulos. Aqueles discípulos originais de Jesus que conviviam com ele cotidianamente, percebiam a necessidade de aprender a desenvolver esta grande e indispensável prática espiritual, que é a vida de oração. Eles careciam de aprender a orar e nós também, discípulos de Jesus contemporâneos, precisamos, à semelhança daqueles do passado, aprender como orar convenientemente. É nesse contexto que Jesus apresenta para os seus aprendizes a chamada oração modelo. Não um modelo no sentido de ser reproduzido a ipsis literis, repetido a palavra por palavra, mas sim que entendamos na estrutura presente nessa oração, um modelo, uma estrutura que nos capacite a orar convenientemente. A nossa primeira reflexão às quartas-feiras foi sobre o início da oração modelo. Pai nosso, quando somos chamados a refletir que temos Deus como um Pai, um Pai que ao mesmo tempo não é o Pai de todos, Deus é o Criador de todos no sentido de criação, Ele realmente é o originador e pode ser chamado de Pai de todos. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos, Ele que deu a luz todos os seres humanos nesse mundo, dando origem física, no entanto, espiritualmente falando, a Bíblia diz que a humanidade é dividida em duas paternidades, uma paternidade do céu e uma paternidade que é de baixo. E a Bíblia nos instrui que aqueles que quiserem tornarem-se filhos de Deus, precisam receber a Cristo no seu coração. Pois a palavra do Senhor nos informa que a todos quantos o receberam, isso é Jesus, foi lhes dado o poder de se tornarem aquilo que não eram antes, filhos de Deus. Meditamos também que Deus faz com que nós nos conscientizemos nessa passagem que não somos filhos únicos de Deus, por isso nos chama a orar, Pai Nosso. Nós somos filhos de Deus, conscientes de que temos irmãos, que precisamos viver nesta irmandade. A segunda reflexão nossa foi que o nosso Pai está nos céus, e naquela ocasião meditamos, de fato o nosso Pai está nos céus, mas não somente nos céus. Ele é onipresente, está em todos os lugares, com todo o seu poder e ao mesmo tempo, inclusive habita dentro daquele que nele crê, pelo seu Espírito Santo. A nossa terceira reflexão foi sobre santificado seja o vosso nome. Uma capacidade que nós não temos de santificar o nome que já é santo de Deus, por isso que nós clamamos, ó Senhor, que o teu nome seja santificado. No entanto, nós, com nossas atitudes enquanto servos de Deus, podemos, de alguma forma, no imaginário das pessoas, macular o nome de Deus. Se nós, enquanto servos dele, enquanto filhos dele, não honramos o nome de nosso Pai. Nossa última meditação foi sobre a parte, venha o teu reino. Quando o mais fácil é orarmos, Senhor, que teu reino se espalhe em todo o mundo. Mas o quão é difícil, clamamos que o próprio reino, enquanto governo, domínio irrestrito de Deus, venha sobre a nossa própria vida, Senhor, que o teu reino venha sobre mim. Uma estrutura para moldar as nossas orações. A nossa quinta reflexão, na próxima quarta-feira será a sexta. A quinta reflexão tem esse título que está em nossos boletins. A vontade de Deus, a vontade de Deus. E com base nessa segunda parte do versículo 10 de Mateus 6, que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós meditaremos também em duas divisões. Primeira delas, a vontade de Deus. A segunda delas, seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos-te por este privilégio. De podermos abrir a tua palavra e juntos nela refletirmos. Deus, e clamamos que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê luz. Abra os nossos olhos da alma. E assim capacite-nos, ó Deus, a compreender as maravilhas da tua lei. E mais do que compreensão, dá-nos condições de aplicação dessas realidades em o nosso viver pessoal e individual. Ensina-nos a orar, Senhor. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. A vontade de Deus. Talvez a primeira consideração nesse tópico inicial, a vontade de Deus, seja pensarmos no que é vontade. O que é a vontade? A palavra grega é telema. Que pode ser traduzida por um ato de vontade, a própria vontade, um desejo. Vontade. E quando nós imaginamos essa primeira divisão, e o próprio título do nosso sermão, a vontade de Deus. Mas nós podemos parar antes de chegar no nome de Deus, e pensarmos juntos. A vontade de. Porque a vontade pode ser de Deus, mas também pode não ser. E muitas vezes, a vontade, ela está espalhada nas mentes das pessoas. Todos os seres humanos possuem as suas vontades, os seus desejos. Cada um tem o seu querer. Por isso, pensarmos que a palavra vontade é interessante. Mencionamos que a palavra vontade, no grego, nesta passagem, é telema. Teléu, que forma essa palavra, é o desejo, é o querer. E o má, que é esse sufixo, indica, enfatiza, o resultado que se espera em um desejo particular. Frequentemente há um conflito entre a nossa vontade e a vontade de outrem. Quem quer que seja? Se alguém quer saber o que é um conflito de vontades, basta estar convivendo com alguém na mesma casa, no mesmo lar. Existem vontades conflitantes, até entre duas pessoas. Imaginemos num grupo maior. Porque telema, inclui o sufixo, má, que enfatiza o resultado esperado por um desejo particular. Nós, enquanto seres humanos, temos os nossos desejos particulares. E, vez por outra, esses desejos particulares, não se assemelham ao desejo particular de outra pessoa, dentro do próprio lar, no ambiente de trabalho, na vizinhança, no ambiente acadêmico, no ambiente eclesiástico na igreja. Desejos particulares que entram em conflito. Por isso que pensarmos em vontade de Deus, é pensarmos no que significa vontade, mas também pensarmos em vontade de. Você tem a sua vontade. Você também tem a sua vontade. E, em muitas circunstâncias, esse seu desejo em particular, faz com que você espere um resultado que implica em um planejamento, em uma ação, que nem sempre está em conformidade com aquele desejo particular de outra pessoa. Por isso que pensarmos em vontade, não é algo simples. Pode ser no pensamento. Mas, na vida prática, não é. E todos nós teríamos aqui, testemunhos para dar a respeito disso. Vontade é telema. E muitas vezes envolve um desejo particular de um resultado que se aguarda, que se espera. E a vontade de Deus. Participando de um jogo de futebol, de salão, um ambiente chamado Paris. Um jovem crente em Cristo Jesus, no momento que antecedia a sua entrada em quadra, disse, quando eu entro na quadra, o Espírito Santo fica do lado de fora. O que esse jovem quis dizer com esse jovem crente? Eu tenho uma vontade, eu tenho um resultado esperado, um desejo particular, que não se afina, que não está em conformidade com o desejo de Deus, inclusive numa prática esportiva. então a solução hipotética dele foi essa. A minha vontade vai se cumprir. Há a parte da vontade de Deus. Qual é a solução? Na quadra eu entro e o meu desejo em particular vai ser realizado e o Espírito Santo sai um pouquinho e fica um pouquinho do canto aí. Quando acabar o jogo você volta. Isso que pode parecer engraçado, mas não é inverídico porque eu ouvi isso com meus próprios ouvidos. É uma realidade para muitos, não somente numa prática esportiva. Há pessoas que vivem assim nas suas vidas cotidianas, na sua convivência em família, num momento mais acalorado, numa entrada num conflito. O Espírito Santo fica fora e agora e agora eu vou resolver isso aqui. Num ambiente acadêmico, numa circunstância que poderia exigir de acordo com a ideia ou pensamento de Deus, um pensamento e uma orientação diferente, eu vou resolver isso aqui e o Espírito Santo fica do lado de fora. Numa convivência num ambiente profissional de trabalho, eu vou resolver essa questão e o Espírito Santo de Deus fica fora. Quando estou longe da Igreja de Deus, na convivência com outras pessoas, apesar de ser um servo dele, quando eu entrar aqui nesse ambiente, o Espírito Santo não vai me acompanhar, ele vai ficar do lado de fora. Quando a vontade nossa, a nossa telema, o nosso desejo em particular que aguarda que anela um resultado, entra em choque com outra vontade que é a vontade de Deus. Primeiro ano meu no seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, um dos primeiros livros que recebi para fazer um resumo intitulado A Vontade de Deus e a Sua Vida de T.B. Maston, tratando desse assunto, recém empossado nesta igreja, o quarto pastor dela, doutor Fausto Aguiar de Vasconcelos, foi convidado pela União Áster de Jovens para fazer uma palestra cujo tema era A Vontade de Deus para a Sua Vida. Foi colocado um cartaz aqui, num desses murais do hall aqui da igreja. E na hora que ia começar o evento, às 18 horas de um domingo, aquela saia estava repleta de jovens da União, jovens de outras uniões, de adultos que foram atraídos por esse tema, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nunca esqueci a forma que o pastor Fausto começou aquela palestra, citando diversos textos da Bíblia, tipo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E foi citando textos bíblicos. Quando terminou, após dezenas de textos citados, ele disse, esta é a vontade de Deus para a vida de vocês. Quando pensamos em vontade de Deus, não devemos desassociá-la da vontade de Deus revelada. mas, muitas vezes, nós pensamos na vontade de Deus velada, oculta, não declarada. Qual profissão eu devo escolher? Qual é a vontade de Deus? Eu devo realmente me casar com essa pessoa? Qual é a vontade de Deus? Devo aceitar esta proposta de emprego ou aquela outra? Qual é a vontade de Deus? Esta oportunidade de uma mudança de residência, de cidade ou até de país? É a vontade de Deus? A vontade que não está revelada nas Escrituras. E, quando nós nos envolvemos demais com a vontade de Deus velada, nos esquecemos da vontade de Deus revelada. Muitas circunstâncias desejamos cumprir a vontade de Deus que não nos é clara e não nos preocupamos tanto em cumprir aquela que está nítida diante dos nossos olhos de acordo com a palavra de Deus. Por isso, quando pensamos seja feita a tua vontade, jamais devemos tirar de mente que há uma vontade de Deus que já está clara, que está em nossas mãos e que nem sempre nos preocupamos em ter conhecimento dessa vontade, em ler a respeito dessa vontade, em refletir a respeito dela e em colocá-la em prática. Por isso que a primeira reflexão nesta noite é a vontade de Deus. E algo interessante é que quando nós fazemos uma associação de ideias com palavras, o resultado pode nos surpreender. Na América do Norte foi feita uma associação de ideias, um teste como esse. E uma palavra que surgiu foi Natal. Natal. E as respostas foram interessantes. Quais são as primeiras palavras que surgem na sua mente quando o tema é Natal, sem pensar muito? E os nomes vieram, Papai Noel, Enfeites, Presentes. Raramente surgia um Cristo, um Jesus. se nós fizermos igualmente um teste de associação de ideias com o termo vontade de Deus, que vai vir primeiro a sua mente? alguns alguns que quando ouvem essa expressão vontade de Deus pensam em morte. Vontade de Deus, tribulação. Vontade de Deus, enfermidade incurável. Só coisas ruins. Beltrano morreu. Ah, foi a vontade de Deus, não é? O irmão falando de Taos está com uma doença incurável. É a vontade de Deus, não é? Perdi uma grande oportunidade na vida, foi a vontade de Deus. E aí a nossa mente começa a relacionar a vontade de Deus como coisas ruins, desagradáveis. Seja feita a tua vontade, nada. Eu não quero essas coisas para a minha vida. Eu não quero a vontade de Deus. Evangelho de acordo com Mateus, no versículo de número 26, nós encontramos a descrição do Senhor Jesus orando a Deus. E nessa oração de Mateus capítulo 26 e em específico a declaração de que Jesus aguarda o momento crucial da sua vida. E ele declara que aproximava-se o momento de ele ser entregue. E no verso 38, então, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui vigiai comigo. 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade e sim a tua vontade. E nós lemos um texto como esse, a vontade de Deus é martírio, a vontade de Deus é sofrimento, a vontade de Deus é dor, eu não quero essa vontade, que não seja feita a vontade de Deus para a minha vida. Jó, conhecemos a história de Jó, grande selva de Deus do passado, perdeu sua família, perdeu suas riquezas, filhas, saúde, perdeu a sua própria esposa, que dizia para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, a esposa entendeu que aquela era a vontade de Deus para a vida de Jó, aquela dor, aquele sofrimento, e Jó declara, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é um Deus que tira as coisas que eu possuo, a minha estabilidade familiar, a minha estabilidade material, a minha estabilidade física, então é natural que nós não desejemos essa vontade, e é interessante que a própria Bíblia nos demonstra, nos instrui que Satanás, o diabo, ele procura incutir na mente das pessoas de que a vontade de Deus já não é boa, Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 1 nos instrui que a serpente como instrumento de Satanás aproxima-se do primeiro casal e afirma, não foi assim que Deus te disse? que não, vocês não podem comer de toda árvore que está no jardim e nem mesmo tocar, e ali iniciou-se a conversa com Eva, o objetivo de Satanás é mostrar para a humanidade que a vontade de Deus ela é restritiva, ela é ruim, é desagradável, é indesejável, para que jamais um servo de Deus um cristão ore seja feita a tua vontade Senhor, mas pelo contrário a renegue a repulse, o objetivo de Satanás distorcendo a vontade de Deus pois o Senhor tinha dito a Adão vocês podem comer de todas as árvores do jardim do Éden menos de uma, e Satanás diz, Deus falou que você não pode comer de nada, ou seja, o objetivo do inimigo de nossas almas é afirmar que a vontade de Deus é mais restritiva, é desagradável, não nos faz bem e que a vontade dele sim é boa, agradável, de que nós seríamos mais felizes se não nos submetêssemos à vontade de Deus, é o propósito do inimigo de nossas almas, no entanto quando nós pensamos em vontade de Deus, lendo o texto de Romanos capítulo 12 nos versos 1 e 2 que diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a vontade de Deus, e como é que Paulo descreve a vontade de Deus? boa, perfeita e agradável, Paulo podia perfeitamente orar de acordo com o modelo da oração do Pai Nosso, porque a convicção de Paulo é de que a vontade de Deus para ele era agradável, boa e perfeita, e esse é o fato, a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita, mas nós imaginamos o contrário, algumas vezes testemunhei que quando eu era adolescente, via meu irmão, primeiro crente em Cristo da família, batista, chegar em casa das atividades dominicais, no início da tarde, almoçar e já sair logo, e eu pensando, coitado do meu irmão, não sai da igreja, e depois eu passei 20 anos como pastor para apagar a língua, morando dentro da igreja, eu não conhecia a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, há muitos que rejeitam a vontade de Deus, porque como eu, adolescente, não compreendem como é essa vontade de Deus, a vontade de Deus implica às vezes sofrimento, como foi no caso de Jesus, até a morte, a vontade de Deus às vezes se revela com uma enfermidade, como foi no caso de Jó, numa noite, numa anoitecer na vida, sim, mas o amanhecer também é vontade de Deus, a nossa saúde, o respirar, o recebemos a palavra dele, encontrarmos nele a salvação para as nossas almas, direcionamento para as nossas vidas, também é a vontade de Deus, e precisamos imaginar frequentemente, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus, como ela é feita no céu, nessa manhã meditamos no livro de Apocalipse capítulo 5 versos 9 e 10, no poder do sangue de Jesus, porém mencionamos o contexto brevemente do Apocalipse, composto numa circunstância em que o servo de Deus, que era uma minoria perseguida, mal entendida, mal compreendida, estava sofrendo intensamente com perseguição, prisão, violência física e morte física, naquele contexto de revolução, de perturbação e de dor para os cristãos, que poderiam facilmente imaginar que Deus não estivesse reinando mais no mundo, é que Jesus Cristo chama o seu servo João e em Pátimos naquela ilha onde João estava ali exilado, apresenta a ele a revelação daquilo que na nossa língua portuguesa é o Apocalipse, e uma síntese do livro do Apocalipse é apresentar para aqueles leitores originais que sofriam, que embora sofressem aqui na terra, isso não era uma prova de que Deus não estivesse reinando no céu capítulos 4 e 5 de Apocalipse apresentam esse trono celestial com Deus lá reinando e os 24 anciãos em volta simbolizando a liderança do povo de Deus 12 patriarcas do passado e os 12 apóstolos 24 e além deles os quatro seres viventes e a multidão de anjos e o Senhor no centro no trono reinando e aquele leão da tribo de Judá que ao mesmo tempo também era o cordeiro que foi morto mas que estava vivo que havia derramado seu sangue para comprar aqueles que estavam perdidos ele era digno de abrir o livro que desenrolava e contava toda a história do mundo passado presente e futuro no céu a vontade de Deus é perfeitamente realizada e o Senhor está reinando ainda que as circunstâncias na terra sejam aparentemente aquelas que desmentem esse fato celestial quantas circunstâncias voltávamos em um dos veículos de transporte num táxi para a nossa casa para a nossa casa ali na desembarga dois idros e o taxista meio irritado contava que a sua filha adolescente havia sido assaltada creio que no dia anterior e os ladrões ainda com violência diziam você só tem trinta reais além de roubar o celular da menina que chegou atrasada na escola não pôde entrar perdeu uma avaliação há circunstâncias piores que essas acontecendo no mundo guerras violências de toda ordem e alguém pode imaginar aonde está Deus nessa circunstância naquelas situações piores ainda contemporâneas à composição do apocalipse João olha seus olhos são abertos e ele contempla Deus reinando no céu quando Jesus ensina a orar seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu a vontade de Deus é feita no céu de maneira incontestável na glória celestial Deus está no seu trono reinando soberano ordenando as ações foi ele que enviou o seu filho a este mundo foi ele que fez com que o seu filho viesse aqui para pagar um preço na cruz por nós foi ele que o recebeu de volta na glória celestial assentado à sua direita da onde ali reinam soberanos até o momento em que ele enviará novamente o seu filho a este mundo para dar encerramento à história no céu o senhor tem a sua vontade sendo realizada de maneira ativa sem qualquer tipo de questionamento e aqui na terra seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é realizada no céu no céu alguém pode imaginar que a vontade de Deus não esteja sendo feita o que daria indicação que Deus perdeu o controle do mundo no entanto a história está seguindo o seu curso dentro da vontade de Deus nada foge aos ditames do senhor a vontade de Deus ativa é diferente daquilo que ele permite na sua soberania que acontece daí muitos denominarem vontade permissiva não é que Deus queira mas ele permite Deus deu-nos enquanto humanidade liberdade para os nossos atos e nós temos liberdade para escolher Jesus mencionou a respeito dos dois caminhos das duas portas o senhor não obriga ninguém a escolher adentar por uma porta ou para seguir por um caminho nós podemos tomar nossas decisões e a humanidade o tem feito mas quando as decisões são tomadas não dentro da vontade ativa de Deus mas dentro de uma permissão de Deus embora não seja a vontade ativa dele o ser humano pode caminhar por esse destino mas a conclusão do seu caminho da sua escolha pessoal contária a de Deus será terrível para si e para a humanidade porque um ato humano pode prejudicar tantas pessoas tantas vidas mas o senhor continua reinando e a nossa oração é de ser essa senhor que assim como a tua vontade é perfeita no céu que na terra também ela possa estar nos cumprindo dois estudantes desde a sua terra infância os professores de ambos queriam que estudassem bastante se preparassem para o futuro das suas vidas um deles optou por não queria desfrutar dos prazeres imediatos da vida para que dedicar horas a fio de estudos um outro entendeu que era um caminho mais penoso mas resolveu passando por sua vida da infância adolescência juventude empenhar-se nos estudos e os dois voltam a se encontrar na vida adulta ambos com liberdades porém um com um tipo de destino para sua vida e outro com um destino diferente um preparado para as possibilidades que o mercado de trabalho oferece e o outro despreparado nós podemos meus irmãos escolher os nossos caminhos mesmo quando as circunstâncias da vida são contrárias imaginemos lembrando de José filho de Jacó mal compreendido pelos seus irmãos jogado numa cova por eles por misericórdia de um dos irmãos vendido numa caravana de egípcios que passava por onde eles se encontravam quantas razões teria aquele jovem para se sentir magoado revoltado e dizer que não tinha caminhos para sua vida mas ele permaneceu em todas aquelas circunstâncias pensando em Deus os primeiros anos e difíceis de sua vida não lhe trouxeram desespero mas permaneceu confiando em Deus mesmo nas circunstâncias mais adversas às vezes as circunstâncias da vida nos conduzem a abismos a covas a dificuldades terríveis mas não devemos permitir que as circunstâncias tenham domínio e poder sobre a nossa vida Deus a quem nós servimos e cuja vontade sempre se cumpre está acima das circunstâncias por isso se você hoje nessa noite se encontra numa cova num vale sombrio que seja presente aqui nesse santuário ou participando conosco pelas transmissões nas nossas redes sociais saiba que Deus a quem nós servimos está acima das circunstâncias o novo cântico que foi entoado lá em Apocalipse 5 9 e 10 no versículo 10 diz para aqueles que estavam tendo a oportunidade de ler aquela obra que Deus faria deles reino e sacerdotes e eles iriam reinar e é interessante imaginarmos irmãos a leitura desse texto dentro do contexto aquelas pessoas que estavam sendo destinatadas a essa carta estavam amedrontadas estavam sendo presas estavam sendo violentadas fisicamente humilhadas as que estavam vivas estavam vendo os seus familiares sendo mortos por causa da fé em Cristo e ouvem essa revelação de que o Senhor está reinando e que Ele faria deles reinos sacerdotes e que reinariam a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados no meio de nossas covas de nossos vales sombrios nós ainda podemos e devemos aprender com essa oração Senhor que aqui na terra a tua vontade seja feita como ela é feita no céu Jesus não nos propõe uma repetição simples de palavras mas que nós ao meditarmos nessa sessão da oração modelo pensemos individualmente em nós mas também coletivamente enquanto o salmo 23 que foi a sessão a série anterior das quartas-feiras é um salmo que fala sobre algo pessoal o Senhor é o meu pastor deitar-me faz em verdes pastos a oração modelo ela pensa no coletivo Pai Nosso então enquanto nós oramos sobre a vontade de Deus que nós intercedamos por nós individualmente mas também por nós coletivamente quanto o povo do Senhor e particularizando que nós oremos também por nós enquanto primeira igreja batista do Rio de Janeiro Senhor que a tua vontade seja feita na primeira igreja batista do Rio de Janeiro assim como ela é feita no céu e ela será feita à medida que cada um de nós esteja fazendo dessa oração desse alvo desse moto algo particular para a sua vida às vezes os vales sombrios e profundos que nós enfrentamos não são aqueles pelos quais nós somos enviados por Deus porque às vezes nós mesmos na nossa liberdade é que nos conduzimos a ambientes e momentos como esse na vida mas ainda que seja assim Deus é poderoso para resgatar para que aqueles momentos em que a vontade ativa dele não operou na nossa vida e por isso nós somos conduzidos a essas situações terríveis para que essas situações possam ser transformadas e a vontade ativa do Senhor possa se cumprir em o nosso viver no meu viver no seu viver para que possamos orar individualmente seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu ela é realizada e que na mesma medida essa vontade de Deus que é perfeitamente cumprida no céu onde o Senhor está no trono e reinando e ordenando e onde os 24 anciãos os 4 seres celestiais e os anjos obedecem sem qualquer tipo de questionamento que da mesma forma como é feito no céu também seja feito aqui na terra a partir de servos de Deus submissos com o coração quebrantado com a sua mente voltada para o Senhor um resumo desta lição desta frase de hoje é o termo soberania o Senhor quer ter soberania na minha vida o Senhor quer ter soberania na sua vida na sua vida na sua vida para que a vontade dele que é perfeitamente cumprida no céu da mesma forma possa ser cumprida aqui na terra em você e é o mesmo desejo que o Senhor tem para a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo na primeira igreja batista do Rio de Janeiro que a vontade do Senhor que é feita de forma perfeita no céu também igualmente se cumpra aqui na terra no seu corpo que é a primeira igreja batista do Rio de Janeiro e na sua igreja você que está participando conosco pela internet mas isso acontecerá a partir do momento em que os membros de qualquer agência do reino de Deus os membros desse corpo de Cristo sejam igualmente submissos e orem seja feita Senhor a tua vontade aqui na terra na minha vida como ela é feita perfeitamente no céu e a palavra de Deus nos ajuda a pensarmos e a cantarmos ao Senhor Jesus viu esse mundo e afirmou que ele não veio aqui para cumprir a vontade dele ele veio aqui para fazer a vontade de Deus o Pai ele nos orientou e tem nos orientado pela sua palavra como essa sua vontade a semelhança daquilo que Satanás fez com Eva e com seu esposo Adão lá no Éden ele Satanás vai continuar querendo insinuar e declarar que aquilo que é a vontade de Deus é algo ruim é difícil de cumprir é algo desonesto porém a Bíblia nos instrui que seguir a vontade de Cristo é algo bom para nós aliás a palavra nos diz que os desejos de Deus os seus mandamentos não são penosos então podemos afirmar com nossos lábios que seguir a Cristo não é sacrifício não é sacrifício é andar com Deus é ser feliz talvez você tenha entrado aqui nesse santuário nesta noite em conflito com a vontade de Deus mas que a semelhança daquilo que Jesus nos instrui a orar que nós possamos crer que a vontade de Deus que é perfeitamente cumprida no céu deve ser perfeitamente cumprida também aqui na terra na minha e na sua vida e com a capacitação dada pelo Espírito Santo ele nos dará também prazer para que vivamos no centro do querer de Deus não considerando um sacrifício mas felicidade para nós vamos orar Senhor Deus agradecemos-te pelo privilégio de refletir a respeito da tua vontade e nos ajuda a estarmos no centro da tua ativa vontade pode ser ó Deus que haja aqui entre nós nessa noite aqueles que tem lutado tem estado em conflito tem dúvidas a respeito da tua vontade para questões específicas do seu viver e nós pedimos que tu reveles a cada um ó Deus a tua resposta para estas questões mas que sobretudo jamais esqueçamos da tua vontade revelada que é de vivermos no centro daquilo que Cristo nos ensinou e nós te pedimos que tu nos auxilies a vivermos assim em nome de Jesus Amém